A CIDADE NO BRASIL 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 O meu cavalo eu vou voltando Vejo o campo a fingir É a segunda vez em quando Pra esquecer e me lembrar o céu da sorte E sair de outro lado, linda morena Não vai nada me faltar E sair de outro lado, linda morena Não vai nada me faltar Esse carro não vai, nunca valhe eu E aí, de demais, nunca chorro Esse carro não vai, nunca valhe eu E aí, de demais, nunca chorro Música É agora que a coisa vai pegar fogo Cadê a turma de gestão aí? Cadê a galera do turismo? E produção cultural? Se passa o turêiro Vamos organizar essa coisa aí Se liga aí Um alô pra equipe de cão Um alô pra manutenção do Cidade Alto Um alô pra galera da manutenção do Cidade Alto Vamos lá Estamos de cavaleiro formando Isso Opa Ô, São João animado danado Formou? Segue o passeio Aponta aqui, ó Pra lá Ei, 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 ei Pense no... Pense no forró rochado Vamos se apresentar todo mundo Ó, pode ir pra chuva Não vai desmanchar não Ninguém aqui protege Viva São João Viva São João Viva São João Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva Vem, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Retornei Cavaleiro no centro Dama na ponta Cavaleiro no centro Vem, vem Vai, vem Vai, vem Mas só porque eu falo é pira-coco Realmente eu quero pira-coco Vixe Maria, se não funcionou Eu também É porque eu quero pira-coco Cavaleiro vai pro meio Vai pro centro Dama na ponta Simão Puxa a final aqui, ó Vai, vem, vem Vai ter que dar, hein Quero nem saber Vai, vai Olha a chuva Vamos lá, vamos lá Vai pra chuva Tá da chuva pra sem olhar Vem aí Isso Que animação Prepara o Túnio Prepara o Túnio Prepara o Túnio do amor Oi, oi, oi Deixa eu chegar aqui Menino Tem que resistar Tira a foto aí Com a opção cultural Pense Viva o Túnio do amor Viva o Túnio do amor Pensei Viva o Túnio do amor Mundo no terror Pai da animação Viva São João Viva São Pedro Eu vou ter alegria Sabe por que não vem, sabe por que não vem Quem gostei eu queria Só por que não vem, sabe por que não vem Quem gostei eu queria Com a minha espada, com a minha espada Com a minha espada, com a minha espada Chega lá, se sai por favor Sai correndo, a bandeira Chega lá, se sai por favor A nossa filha, a nossa filha Chega lá, se sai por favor Preparou, Ana Miele Ana Miele O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, a nossa filha Com a minha espada, com a minha espada A minha espada, com a minha espada O Senhor, a minha espada O Senhor, a minha espada Vamos ir aqui na espada Menino, cadê a nossa barraca? Deixou sozinha, foi? Ai, meu amor do céu, perdi, perdi o adinheiro Levaram a dama, alemão tudo Vamos lá, vai juntar a fila e vai juntar Vem amar perdido, coração querido, cura pé e querê Vem amar perdido, coração querido, cura pé e querê Agora a minha tristeza bateu em fora Vem ver pela hora, meu amor, chegou Esse é o São João do Iébis, vem esse São João do Iébis Vem amar o matrimonio, eu sou maluco Vem passar junto Vem passar junto Olha a chuva, olha a cobra E a mão perdida, o coração querido, o que é que eu tenho E a mão perdida, o coração querido, o que é que eu tenho Agora que eu tenho que ir embora, você chega que é a hora que eu não cheguei Agora que se dá a hora que se atorou, não se dá o matrimônio, esse ano é uma dor Vai abrir aí esse tipo, senão não vai dar não! Vence! Vence! E a querida com esperança, quem é o que é que eu sempre desejo é bem Vivo tão sozinho, sei que o teu carinho vai me fazer bem E a querida, já minha vida é sempre assim Pra que eu nascer, pra que eu viver, eu quero viver Pra que eu nascer, pra que eu viver, eu quero viver Por essa dor, meu peito, meu peito, meu peito, meu peito, meu peito, meu peito Pra que eu nascer, pra que eu viver, eu quero viver Pra que eu nascer, pra que eu viver, eu quero viver Pra que eu viver, eu quero viver, eu quero viver ial secreto, meu peito, 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 meu peito Eu nascer, pra que eu viver, eu estou no coração, você God me наверное Tá mais na frente, vai passando o círculo, tá mais na frente, cavaleiro atrás, vai girando, isso, isso aí, tá mais na frente, cavaleiro atrás, vai girando, 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 vai girando Sanchê, vira e passa A repada que vem a companhia do dia Sanchê, virou, cartão Já foi seu dia, até madrugada Já tem o que eu queria Já foi que está lá, já foi seu dia Até madrugada, já tem o que eu queria Sanchê! 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 Já é madrugada, até agora A lata do velho aparece Sanchê! Aqui quando me colocou Cadê meu amor? Sanchê! Sanchê! Quando chegar a vida Sanchê! Sanchê! Pra cantar do cugueiro Já foi seu dia Já foi seu dia Sanchê! Já foi seu dia Já foi seu dia Sanchê! Sanchê! Tá chegando! Sanchê! 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 Viu, Juliana? Viu, Juliana? Vai! Beijo! Gilmo, beijo! Que a picaça foi? Que a picaça foi? Um segundo! Um segundo! Chegou, já vai! Um segundo! Vai lá! Vai! Vai! O cabelo tá rango! Chegou! Isso! Chegou! Um quarto! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Viu, Juliana? Segura aí, irmão! Cruza! Só passa! Opa! Tchau, tchau, tchau! Vem, Juliana! 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 Isso, homens do centro, mulheres do lado de fora, homens ao centro, a mulher que está do lado de fora, vai para o cavaleiro da frente, só a mulher vai, o homem fica. Sanchez, fala mulher, Sanchez, fala mulher, Sanchez, que ela está querendo, Sanchez, 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 ei, tem o senhor que está animado. Sanger! Sanger! Vai no ser! Vai no ser, mulher! Continua o parceiro, saco o parceiro! Mulher do Alibaba, da cidade! Sanger! E na boca Traz a canchação Sanjay Eu quero ir na rua Se vai Sanjay Segura rápido Vai você Ela vai E tem um parceiro Cadê meu parceiro Sanjay E tem um parceiro Que tá morrendo Que tá morrendo Que tá morrendo Sanjay Sanjay Fala Sanjay Se vai E tem um parceiro Se vai Se vai Se vai Se vai Sanjay Sanjay Se vai Se vai Colocar Se vai Se vai Santo Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai E tem um parceiro Segue o passeio Sanger 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 Segue o passeio Sanger 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 Chegou Vai você Ainda não, chegou não, mas Segue o passeio Chegou já? Não Fica aí então Sanger Chegou 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 É isso aí 2012 promete Valeu galera Vamos terminar agora todo mundo no balance Balance Valeu Esse é o São Jango E esse é Riris Vai de alta Eita que forró animado Pode ser um cachaceiro Ou mesmo um pistoleiro quando ela nem compreende A alma da natureza ou uma quesco querida e por ela da vida pode ser um cachaceiro ou mesmo um pistoleiro quando ela nem compreende A CIDADE NO BRASIL